Ó, 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 ó Vem de quadro, vem de quadro, vem de quadro no peru Seta, seta e rebola, ela pide o PR7 Só na xota, só na xota, só na xota Tá delícia, tá gostoso, novinha, maliciosa Toma, 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 toma na xota Vem de quadro, vem de quadro, vem de quadro, vem de quadro, vem de quadro no peru A novinha gosta mesmo e só ela que faz Cai com a buceta pra frente, novinha, cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente, cai com a buceta pra trás Ó, 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 ó Vem de coto, vem de coto, vem de coto no peru Senta, senta e rebola, ela pide o PR7 Sou na xota, sou na xota, sou na xota Tá delícia, tá gostoso, novinha, maliciosa Toma, 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 toma na xota Vem de coto, vem de coto, vem de coto no peru Vem de coto, vem de coto, vem de coto no peru A novinha gosta mesmo, e só ela que faz Cai caboceta pra frente, novinha, cai caboceta pra trás Cai caboceta pra frente, cai caboceta pra trás